Agora veja essa história, minha gente, que coisa impressionante. O que você faria se alguém sequestrasse o seu filho ou uma pessoa que você ama muito e dissesse? Ou você paga o que eu tô pedindo ou eu mato. E se avisar a polícia eu vou matar também. Foi o que aconteceu com um grande empresário daqui. O filho dele, 17 anos, era levado pro colégio por um funcionário e o filho e o funcionário são levados pelos sequestradores. O pai tem de pensar rapidinho. Eu procuro a polícia ou pago o resgate? Mas são 4 milhões, eu tenho dinheiro. Mas e se eu der o dinheiro e eles matarem o meu filho do mesmo jeito? Eu não vou acreditar em sequestrador, eu vou chamar a polícia. A polícia foi acionada, olha só o que aconteceu. Um reencontro emocionante. Depois de horas de terror. Duas vítimas na mira de sequestradores. O rápido detalhadamente planejado. E o pedido milionário para libertar um jovem de 17 anos. Tudo aconteceu em Jandira, na grande São Paulo. O empresário teve o filho e um funcionário sequestrados. O jovem estava a caminho da escola no carro utilitário da empresa do pai. De acordo com informações da polícia, o objetivo era extorquir 4 milhões de reais do empresário, dono de uma fábrica de sorvete bastante conhecida na região. Eles já estavam estudando um pouco a vida e a rotina deste empresário. Até pelo fato da abordagem ser no caminho, no trajeto da escola, que era uma rotina do filho, então ele já tinha um conhecimento prévio dessa situação. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um dos carros da quadrilha passa nesta rua. É este veículo branco. Outro veículo usado na ação dos bandidos é esse carro bege. Neste momento, os sequestradores já estariam seguindo as vítimas. O funcionário estava indo levar o filho do empresário para a escola como de costume, quando o carro em que eles estavam foi abordado por um outro veículo. Nele estavam três dos quatro criminosos. Todos armados, eles usavam luvas e toucas ninja para dificultar a identificação. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas foram rendidas e colocadas no carro bege. Um dos sequestradores pegou o carro das vítimas e seguiu os demais bandidos. Neste ponto, o veículo das vítimas é abandonado na rua. Os carros dos sequestradores se emparelham. Um dos bandidos abandona a perua das vítimas, entra no carro branco e os dois saem em fuga. O destino dos criminosos era o cativeiro. Nessas imagens, uma viatura da polícia militar desconfia do veículo e persegue os criminosos. Mas eles conseguem escapar. Três horas depois do sequestro, o empresário, pai do rapaz de 17 anos e patrão da segunda vítima, recebe uma mensagem dos criminosos. Nela, eles exigem o valor de 4 milhões de reais em dinheiro para libertar os reféns. A quadrilha enviou uma foto do rapaz e do funcionário com os rostos cobertos, no cativeiro que fica na região de Itapevi. Em outro trecho da conversa, o criminoso diz que vai desligar o celular e quando retornar, quer uma resposta. O empresário diz que não tem esse valor, que é trabalhador e não tem condições. Mas os criminosos logo respondem. A gente sabe muito bem quem é você. Mas para a surpresa dos bandidos, o valor não foi pago. É que uma transação bancária, feita antes pelos criminosos, utilizando o celular da vítima, fez com que a polícia chegasse ao quinto integrante da quadrilha. Trata-se de um rapaz de 18 anos, morador da zona sul da capital. Segundo a polícia, ele era o responsável por receber em sua conta os valores extraídos das vítimas. Através das informações, das transações via PIX, a polícia civil daqui de Jandira conseguiu descobrir o endereço do rapaz. O criminoso foi preso em casa. O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela polícia. Ele confessou a participação no sequestro e informou que receberia da quadrilha 20% do valor cobrado pelo resgate. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Carapicuíba. Nós fizemos a monitoração do telefone. Ele deixou uma pista. E essa pista foi obtida na investigação. Nós fizemos uma varredura na região onde ele fazia uso do aparelho. Identificamos através de herbe, de pesquisa no banco de dados da polícia. E conseguimos chegar até o endereço. Ele foi pego em flagrante fazendo uso do aparelho que estava negociando com uma das vítimas. Com a prisão do negociador, a polícia conseguiu identificar o cativeiro e libertar as vítimas. Os quatro criminosos fugiram do local antes mesmo da chegada da polícia. De acordo com as investigações, eles são acostumados a praticar este tipo de crime na região. Nós registramos dois casos semelhantes aqui em Jandira. que foi abordado também um empresário e foi conseguindo um resgate de 50 mil reais. Nós estamos investigando agora a situação, se há um vínculo entre um caso e outro. O caso é investigado como extorsão mediante sequestro. A polícia busca localizar e prender os integrantes da quadrilha. Nós fizemos a apreensão do aparelho celular do negociador. Vamos fazer, identificar os outros números que ele mantinha contato. E com certeza vamos identificar o resto da quadrilha. Eu fico morrendo. Que bom que terminou bem, né?